Olá, Jardim 2! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos aprender pomar, horta e jardim, tá bom? Então, vamos lá? Pomar, horta e jardim. Então, vou falar um pouquinho de cada um, tá bom? Vamos falar primeiro do pomar. Bom, pomar é um terreno de cultivo de árvores frutíferas, ou seja, é o lugar onde nós encontramos as frutas. Então, olha lá, nós temos árvores com todos os tipos de fruta. Aí nós temos a laranja, a banana, a manga, a maçã e o caju. Então, o pomar é onde encontramos as frutas, certo? Jardim. Jardim é um espaço planejado ao ar livre, utilizado como finalidade de exibir e cultivar flores e plantas. Então, olha lá, no jardim nós encontramos as plantas e flores. Olha lá quantas flores coloridas, estão vendo? Então, no jardim nós encontramos todos os tipos de flores e plantas, né? Então, existem flores de todas as cores, todos os tamanhos, né? Gostaram aí? Horta. Horta é um lugar onde são cultivadas verduras, hortices e legumes, além de também serem cultivados temperos. Então, na horta nós encontramos cenoura, batata, pepino, alface, agrião, entre outros. Tem muitos ainda, muitos e muitos legumes, verduras que nós encontramos na horta, certo? Então, vamos lá? Vamos fazer uma atividade aqui bem rapidinha, pra ver se vocês entenderam bem. Vocês vão me ajudar, tá bom? No pomar, então, ó, tem algumas coisinhas aí que nós temos que colocar no pomar, na horta ou no jardim, certo? Então, primeiro, olha lá, o milho. Nós encontramos o milho no pomar, na horta ou no jardim? Hã? Isso mesmo, na horta, né? E essa flor aí, tão bonita, onde que nós encontramos a flor? No pomar, na horta ou no jardim? Encontramos no jardim. Muito bem! E o alface? O alface nós encontramos aonde? No pomar, na horta ou no jardim? O alface nós encontramos na horta, pessoal, muito bem! E essa outra flor aí, vermelha? Será que a flor vermelha nós encontramos no pomar, na horta ou no jardim? Isso mesmo, no jardim! E a maçã? Hum, a maçã é uma fruta, e a fruta nós encontramos no pomar, muito bem! Então, ó, já dei uma dica, se a fruta, se a maçã tá no pomar, a melancia, que também é uma fruta, também vai para o pomar, muito bem! E essa outra flor rosa aí, nós encontramos no pomar, na horta ou no jardim? Nós encontramos no jardim, muito bem! E a manga? Encontramos aonde? Pomar, horta ou jardim? Isso mesmo, no pomar, parabéns! E a cenoura? Onde será que a cenoura, que nós encontramos essa cenoura? Oi? Isso mesmo, na horta! E olha lá, a última fruta! Olha lá, já falei que é uma fruta pera, hein? Pensa direitinho, com calma! Fruta nós encontramos no jardim, junto com as flores? Na horta, junto com os legumes e verduras? Ou no pomar, com as frutas? Opa! Nós encontramos no pomar, muito bem, pessoal! Entenderam? Então, existem três lugares, o pomar, a horta e o jardim, certo? Entenderam direitinho? Então, pessoal, até a próxima aula! Então, é isso, pessoal! Agora que vocês já sabem o que é pomar, horta e jardim, nós vamos fazer uma atividade. Vocês vão acessar lá a plataforma do Plural e vão fazer a atividade. Combinado? Então, é isso! Um beijo! Até a próxima aula! Tchau! Tchau!